Tomate vendido a preço de carne, aumento de 300%, cebola custando o dobro de um mês atrás, verduras com valores na casa dos R$ 3,50 o maço, frutas no mesmo caminho apontando aumentos significativos e já não se pode mais dizer que está a preço de banana, até ela está cara. Nos mercadinhos, varejões, a reposição das mercadorias parece ignorar o alto custo apresentado pelo produtor e que reflete no bolso de quem vai às compras. Para manter a freguesia, os pequenos comerciantes estão diminuindo suas margens de lucro. Reclama sim, só que eu diminui o preço, a porcentagem dos preços para mim poder não perder a freguesia. Está trabalhando com menor margem de lucro? Menor margem de lucro. A alta nos preços, principalmente dos legumes, se deve às chuvas que para algumas culturas vieram fora de época e com muita intensidade. E tem ainda a diminuição na área plantada. Como o que vale ao da oferta e da procura, donos dos varejões sofrem com a ação das redes de supermercados. Hoje, a procura é muito. E as grandes redes chegam ao entreposto do SEASA, de Ribeirão, São Paulo, Campinas, Rio Preto, diversas outras localidades onde tem entreposto do SEASA. E fica difícil, porque chega lá, eles rematam a mercadoria tudo sem saber quanto está pagando. Pelo tamanho das redes, são 20, 30, 40 lojas, eles pagam a mercadoria a qualquer preço. Então, faz com que a mercadoria suba muito, muito, muito de preço. O que nós precisamos hoje é incentivo ao produtor para que ele comece a plantar frutas, verduras, legumes, para ter um preço melhor à população. Porque hoje, do jeito que está indo, daqui a uns tempos nós não vamos ter mais o que comprar. Se for feita a comparação com os preços praticados no mesmo período, março e abril do ano passado, alguns produtos dispararam os preços. E quem sofre com isso é a população, que não tem como fugir dos preços praticados. Está demais. A diferença de um mês para o outro é incrível. Não tem como você, como disse, substituir as coisas. Porque você vai numa prateleira e as coisas estão caras. Então você não tem como substituir, você está entendendo? O meu negócio está difícil. O que está mais caro? Ai, os legumes, verdura de folha, está um absurdo. Geralmente, ele já vem com dinheiro contado, rapaz. Ele não sabe o preço que ele vai encontrar. Hoje é um preço, a manhã já é outro. O salário é o mesmo. Pessoal aposentado, por exemplo, ele tem aquele salário anual e acabou. Não tem aumento durante o ano. Então ele vai sentir agora com essa infração. E a mulher lá tem que dar o jeito. A presidente toma uma providência, né? Como o certo sempre é ter uma refeição balanceada com o arroz, o feijão, tendo ainda legumes, verduras e carne, a boa notícia é que o preço da carne recuou. Está mais barato. Em compensação, legumes e verduras devem manter os preços altos por mais 30 dias. Então, é bom você preparar o bolso para ir às compras no mercadinho e pagar pelo quilo de tomate a partir de R$ 8,00. Quem sabe R$ 12,00 o quilo.